Olá pessoal, aqui é o Tio Nitro, lá do blog Nitro Dungeon, que é um blog de RPG, e com mais uma dica de RPG. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre seis maneiras de usar os personagens do mestre em jogos de RPG. Então eu tenho outros vídeos, para quem não conhece, quem está vendo esse vídeo pela primeira vez, o RPG é um jogo de mesa, um jogo de representação de papéis, onde vários amigos se reúnem e cada um dos jogadores se interpreta um personagem e um jogador em especial, que a gente chama de mestre do jogo, ou narrador do jogo, ele cria o cenário, a história e os personagens coadjuvantes. E aí juntos, todas essas pessoas no jogo de RPG criam uma história coletiva. Então isso é um jogo de RPG. No jogo de RPG, os personagens do mestre é a parte essencial. Eles são os antagonistas, são os aliados, os personagens coadjuvantes, e é o que dá vida para as histórias. Os personagens do mestre também são a chance que o mestre tem de sair daquela posição mais de fora do jogo, de ficar narrando o que está acontecendo, o que aparece, e participar do jogo, interpretar, representar, interagir com os personagens dos jogadores. Então nesse vídeo eu vou usar a sigla PDM para personagens do mestre e PDJ para personagens dos jogadores. Ok? Os personagens do mestre, os PDMs, eles são uma das maiores fontes de diversão para o mestre de RPG, porque é no PDM que você pode interpretar, fazer vozes diferentes, dialogar com os jogadores, dialogar com os personagens dos jogadores. E é nessa hora que você pode se divertir, você pode criar um PDM. Os PDMs, os personagens do mestre, eles não são só antagonistas e monstros, inimigos, eles também podem ser aliados, podem ser personagens que vão interagir, que vão se unir ao grupo de aventureiros no meio da aventura, então você pode fazer isso. Bem, existem várias maneiras, hoje eu vou falar de seis maneiras que você pode usar os PDMs, os personagens do mestre no seu jogo. Então, a primeira maneira é usar os personagens do mestre, os PDMs, para expor o seu mundo, o cenário ou a situação da aventura. Uma das maneiras mais legais de você expor um cenário, narrar um reino, algum lugar que os personagens dos jogadores estão entrando, estão conhecendo, é através de um PDM. Então, o PDM pode ser usado para expor a informação do cenário ou o contexto da aventura. Dessa maneira, a sessão fica mais interessante, porque você pode, por exemplo, ao invés de você falar, olha, vocês estão no reino onde o Lorde é um vampiro que matou muita gente, não sei o que e tal, não, você pode simplesmente usar um PDM, um camponês lá, que os personagens dos jogadores, os PDJs, perguntam sobre quem que é o Lorde dessa terra, e você pode incorporar algo com o camponês e dizer, ó, há muito tempo atrás meu pai perdeu a fazenda para o Lorde, e esse Lorde dizem que tem uma maldição por aí em torno dele. Fica muito mais vivo, muito mais interessante. Assim como nos livros, os diálogos é o que chama mais a atenção e que deixa todo mundo, assim, prendendo na leitura, né, principalmente quando são diálogos bem feitos, numa mesa de jogo também é assim. Se você fica só narrando, só descrevendo, 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 naquela posição passiva de mestre em relação aos jogadores, ah, eles olham para lá e viram aquilo, olham para cá, o jogo tende a cair um pouco de ritmo. Quando você interage, quando você cria um PDM, coloca um PDM, interage diretamente com o personagem dos jogadores, você tira eles da letargia, assim, e deixa o jogo mais animado. Essa é uma dica, né, se tem os seus jogadores que estão conversando, muita conversa paralela, olhando o celular, isso é dar nos nervos de qualquer mestre, ficar olhando o celular, conversa paralela, olhando para cima, arruma um PDM, cria um PDM e chama o personagem dele para conversar, fala assim, aí, você, eu conheço você, você é aquele ladrão que me roubou ontem, às vezes nem é. Aí, nessa hora, o jogador está olhando o celular, ele, opa, opa, o que está acontecendo? E aí volta para o jogo, né, então é uma dica, você usa os PDMs para expor o mundo, o cenário, a situação da aventura. Segunda forma de usar os PDMs é usando eles para oferecer serviços e opções táticas. Então, aquele clássico ferreiro, mago, banqueiro da cidade, né, todos são PDMs, todos podem ter histórias interessantes, motivações interessantes. Todo PDM tem que ter uma motivação, nem que seja para beber água, ele tem que querer alguma coisa. A partir daí, você pode começar a improvisar uma personalidade, improvisar o que eles querem, se eles têm alguma implicância com algum PDM, se eles gostam, se pode ser aliados, pode ser interesses amorosos, pode ser inimigos, rivais, né. Então, se eu uso os PDMs, você vai oferecer serviços, os jogadores estão lá com as armas, as armas já estão todas enferrujadas, quebradas, precisam comprar armas novas, então eles vão numa loja e podem interagir. Essa é uma das vantagens, né, do RPG de mesa, em relação aos computadores. Nos computadores, você vai lá na loja para comprar uma arma, a armadura, e tem pouca interação ali, porque o jogador já sabe chegar ali, pegar, peça de ouro, pá, pá, tchá, tchá. Não é um RPG de mesa, não. Uma ida numa loja de itens mágicos, por exemplo, né, uma ida num lugar desses é uma oportunidade, uma oportunidade para você criar uma cena, criar um PDM, criar uma historinha em torno da loja, você pode usar o PDM da loja para poder, eles pedirem alguma coisa para os heróis, né, ou então eles acusarem os heróis, alguma coisa assim. Além disso, pode dar opções táticas, então você pode usar o PDM, você tem um grupo de heróis, isso é fantasia medieval, né, tem um grupo de heróis que está sem um clérigo, você pode criar um PDM e ir junto com eles, sempre lembrando que o seu PDM, ele tem o conhecimento limitado, ele não sabe de toda a história, de todos os mistérios da aventura, como você, como mestre, sabe. Então, aprenda a trabalhar isso, né, que os seus PDMs, eles também têm uma visão tão limitada quanto os personagens dos jogadores em relação ao cenário de aventura, né. Oferecer situações para um problema, uma boa aventura, ela oferece soluções para um problema, ou ela cria um problema e desafia os PDJs a criarem ou buscarem soluções. Uma aventura que é mal planejada, ela só tem uma ou duas soluções. Uma aventura que é bem planejada, ela abre uma série de opções que os jogadores podem fazer. Sempre que eu estou bolando uma aventura, ou eu estou mestrando, improvisando a aventura, toda vez eu fico na minha cabeça pensando assim, não, eu tenho que criar mais opções. E às vezes eu até falo as opções para os jogadores quando eles não estão meio perdidos ou não estão percebendo direito o que está acontecendo, né. Os PDJs também precisam saber que existem esses serviços. Então, se você criou PDMs que provém serviços para os jogadores em uma cidade, arruma um outro PDM para falar para eles, né. Se os heróis entram na vida e falam assim, nossa, um dos nossos amigos está com um corte muito profundo na barriga, o que nós podemos fazer? Arruma um outro PDM e falam assim, não, levem no templo da deusa, lá possui o, lá tem um velho curandeiro que é muito bom, eles podem ajudar vocês. Porque se os PDJs não souberem que existem esses PDMs que oferecem serviços, aí você não vai poder usar. Uma outra forma também que você pode fazer de maneira indireta é falar assim, por exemplo, eles entram numa vila e um dos PDJs você escuta uma conversa entre dois ferreiros. Ah, eu tenho os melhores preços para armar duas. Não, eu vou acabar com você, não sei o quê. Isso é uma maneira interessante de mostrar. Olha, aqueles dois ali são ferreiros e podem ajudar vocês a consertar em armadura, por exemplo. Ao invés de falar de cara, né. É um jeito mais elegante de fazer, de narrar. Então esse vídeo hoje, né, como vários vídeos aqui do Nitro Vídeo, são mais técnicas de mestrar, né, e eu espero que ajude os mestres aí a mestrar jogos cada vez melhores. O segredo da divulgação do RPG está nos mestres. Quanto melhores os mestres de jogo, mais gente vai estar estimulada a jogar RPG e o hobby vai continuar. Mesmo com todas as outras opções que existem, o RPG ainda é uma atividade, um hobby muito bom, que ajuda a socializar, manter amizades, né, trabalhar a criatividade, trabalhar até a matemática também, e se divertir muito e baratíssimo, né, quase zero. O gasto é só de fosfato. Aí, o terceiro, a terceira forma de usar PDJs, né, é você usa os PDMs para motivar os PDJs, os personagens jogadores, a embarcarem em uma aventura. Então, PDMs, personagens do mestre, né, que os PDJs se importem, ajuda muito nisso. Então, por exemplo, você criar PDMs, são membros da família, amigos de longa data dos PDJs, dos personagens jogadores, mestres, professores, né, um PDM, ele pode ter salva-vinda de um PDJ, ele se vê na obrigação de ajudar. Aí, eu sempre falo para o pessoal, né, assistir bastante filme, ler livro, ler, assistir anime e tudo, para você tirar ideias, estruturas de história, ideias interessantes de motivação. Os animes, né, tem muito disso, eles são muito focados em personagens, tem sempre isso. Então, falando de tal, irmão, filho, comadre, todo mundo é meio, assim, conhece alguém do passado e tal. Isso você cria, dessa forma, os PDMs, eles ficam mais interessantes para os jogadores, porque a aventura fica cada vez mais pessoal, não fica só, ah, vamos buscar aquele cálice sagrado para esse tempo aqui. Fica assim, não, vamos buscar esse cálice sagrado, senão os meus pais não vão poder salvar, vão morrer da peste que está acontecendo no lugar. É muito mais forte essa motivação e ajuda mais aos jogadores a interpretarem seus personagens e a curtirem mais a aventura, né. PDMs interessados em contratar os PDJs, esse é o clássico, né, o clássico, o personagem do mestre que aparece para contratar os jogadores, o personagem dos jogadores para uma aventura. Para evitar ficar muito forçado, eu costumo, quando eu uso esse tipo de PDM, eu costumo criar outros motivos que façam os heróis a toparem a aventura. Então, não é só a recompensa, eles, depois de um certo tempo, eles veem que existem mais coisas por trás, existem outras ligações, outras necessidades dos personagens que vão de encontro a esse contrato, né. E outra forma que você pode usar também para motivar a aventura é PDMs que inicialmente são aliados e isso também é bem clássico e depois eles viram inimigos, né. Então, o cara contrata os heróis para fazer uma missão, mas o plano do cara era que os heróis morressem na missão. Aí os heróis dão morte, os heróis são traídos e vão em busca da vingança. Vingança é uma ótima forma de motivar os PDJs, os personagens dos jogadores. Sempre funciona. Você cria um PDM que é amigo, depois ele trai e a única coisa que os heróis querem fazer é se vingar de quem os traiu, né. Outro modo que a gente usa os PDMs é para criar a atmosfera e dar clima para o jogo. Então, os PDMs, não só as descrições dos locais, que é muito importante, vou até fazer um vídeo sobre descrição, mas os PDMs também ajudam a criar a atmosfera. Então, jogos de horror, por exemplo, eles possuem PDMs e são muito diferentes de um jogo de super-heróis, de ação, esquema DC, assim, cósmico e tal. Então, os PDMs ajudam. Então, se eles estiverem entrando num reino de horror, por exemplo, os PDMs, todos os mendigos com doenças e tal, ajudam a descrever e dar o clima da aventura, né. Em quinto lugar, é que os PDMs também ajudam a definir os PDJs. Os PDJs, os personagens dos jogadores, são muito mais definidos por comparação com os PDMs do que por eles em si. Então, por exemplo, se você quer, se você está fazendo uma aventura com super-heróis extremamente fortes, nível Liga da Justiça, com super-homem, extremamente forte, grande, poderoso, você estabelece, você ajuda os jogadores a interpretar melhor quando eles têm noção de que, do poder desses personagens deles. Então, por exemplo, você pode fazer um combate contra um bando de soldados capenga, né, que eles batem em 10, assim, nem sua direito, os jogadores vão sentir, nossa, o meu personagem realmente tem, é bastante forte, pelo próprio contraste com os PDMs. E o outro lado também, um PDJ poderosão, assim, bem forte, bem poderoso, também pode mostrar que para os PDJs, um PDM, né, muito poderoso, pode mostrar para os PDJs, né, que eles não são tão fortes assim, que eles precisam entrar, buscar, achar a espada X, Y, Z, para poder destruir esse PDM, que é muito poderoso. Então, esse contraste ajuda a definir os PDJs e ajuda os jogadores a interpretarem esses personagens, né. Então, e em sexto, é aquilo que eu já falei, que os PDMs ajudam o mestre a se divertir e a consertar o jogo caso necessário. Então, você vê que o jogo aventura ou a campanha meio que desgringolou, os PDJs perderam a motivação, não sabem direito, você usa um PDM para poder consertar o jogo, ou consertar, botar de novo a história num caminho mais legal, mais interessante, né. Você pode criar um inimigo novo, um novo fato, ou alguma coisa assim. Então, aí, para terminar, o que eu vou reforçar é que representar PDMs é um dos aspectos mais divertidos do trabalho de mestre, né. Você interpreta vilões, você pode fazer vozes diferentes e tudo. E, seja como aliados ou inimigos, né, seja criando obstáculos ou ajudando os PDJs, né, os PDMs é a ferramenta principal de todo mestre. Então, eu recomendo pensar um pouquinho nisso, pensar na motivação, o que o seu PDJ quer, qual a motivação dele, como é que ele vê o mundo, qual que é a visão dentro do mundo, quais as limitações que ele tem, né. Então, é isso aí. Então, é isso aí por hoje, né, pessoal. Visite lá o nosso blog, o Nitro Dungeon, que é o blog de RPG, o Nitro Contos, que é o nosso blog de literatura fantástica, e lá o Melhor Seu Inglês, que é o meu blog de inglês, que eu dou aula de inglês via Skype e presencial no Belo Horizonte, aulas particulares, ok? E é por isso hoje, vamos jogar RPG, porque RPG é doido demais em té, pessoal. Até a próxima!